Ora então malta, sejam bem-vindos a mais um vlog, que vai ser um vlog rápido, vocês já viram no título do que é que se trata. Ora, vamos falar da minha ida ao Biggest Deal, à lavagem do Biggest Deal. Ora, para eu andar aqui no meu familiar de 4 portas a esta hora, é porque algo fora do normal irá acontecer. Como tal, a razão é que eu vou levar aqui o carro ao Biggest Deal, à lavagem. Aqui o nosso familiar, o nosso velhinho, o meu carro clássico. Vocês nos comentários dos vídeos do YouTube e nas publicações de Facebook comentavam muito para eu levar o carro ao Biggest Deal, à lavagem, ao Alexandre Santos, ao amigo YouTuber. E eu ainda insisti nessa ideia e fiz uma publicação, o que é que vocês realmente queriam que eu lá levasse o carro. Agora, vocês, bumba, porque foi como perguntaram se é que se quer ver. Carregaram na ideia, insistiram e eu fiz a inscrição e não é que me chamaram. Não estava à espera, sinceramente não estava à espera, que inscreve-se tanta gente, porque é que me haveria de calhar a mim. Mas o que é certo é que calhou. Então, chamaram-me, eu vou lá hoje. Portanto, hoje, fiquem atentos à TVI 24, eu não sei a que horas é que irá dar, mas fiquem atentos. Vamos lá à lavagem. Eu vou chegar lá, pois devo ter que estar à espera, não sei como é que se processa, se sou logo atendido, se não. Mas fiquem atentos. Se alguém puder que grave, pois me enviem no e-mail que está na descrição, para ficar com uma recordação. Se vocês queriam um vídeo com o amigo Alexandre Santos, ora, aqui está uma excelente oportunidade para fazer um vídeo com ele. Não no âmbito, se calhar, que vocês queriam, que era, ele a dar um bagaço. Mas, sem dúvida que vai ser um momento divertido, um momento diferente e uma brincadeira que vai acabar por ser gira. Está, malta? Fiquem bem, subscrevam, partilhem, partilhem isto com a malta. Deem um joinha ao like no vídeo, as plataformas de apoio e as redes sociais, tudo na descrição. Um abraço, fiquem bem e GÁS!